Fala galera, canal Teoflotone no Youtube e a página Teoflotone Oficial trazendo aqui para vocês Assalto a mão armada na noite deste sábado para domingo na rua Dr. João Antônio no centro de Teoflotone Onde dois indivíduos chegaram com arma e punho e tomaram de assalto uma moto XRE preta Ao qual eles chegaram como mostra nas imagens abordando o cidadão que estava próximo a moto Onde eles jogam os capacetes ao solo e em seguida ele vem tomando posse da moto que eles tomaram de assalto E logo em seguida eles vão sair cada um na sua moto que chegou trazendo ele na garupa E o outro que estava levando a moto dele aí, eles evadem do local levando a moto do rapaz que estava aí O fato aconteceu recente, nos últimos dias também, outra moto foi assaltada nesse mesmo local E nós vamos trazer para vocês aqui agora as informações repassadas pelo dono da moto que foi tomada de assalto aí Para vocês ouvirem um pouco o que ele relatou, como que foi esse assalto então aí Colocar aqui agora para vocês Bem, tudo ocorreu na madrugada de sábado, dia 22 de julho, por volta das minhas noites de 45 Quando eu frequentava o bar localizado na rua, doutor João Antônio Os indivíduos passaram por mim na contramão Eu estava parado em frente à galeria Center, do lado da minha moto Eu estava de pé e eles passaram na contramão Deu uns dois minutos, eles retornaram e anunciaram o assalto O que estava na garupa, vestia um casaco branco e estava de short Ele que estava armado com um revólver Levaram minha moto, é uma XRE preta 190 Com a placa RVN 3A23 Bem, eu espero que primeiramente achem minha moto, óbvio E que resolva esse caso dessa rua Já que é o segundo assalto à mão armada que temos lá Em um período curto de tempo Também peço apelo para toda a população Aqueles que tiverem conhecimento do paradeiro da moto Ou reconhecê-la na rua Por gentileza, entrar em contato com a polícia Porque essa moto realmente faz muita falta na minha casa Muitas das coisas, muitos dos problemas que temos aqui De locomoção nós resolvemos com ela Então eu espero que ela volte para cá o mais rápido possível A polícia militar foi acionada Compareceu ao local Fizeram a busca pelas imediações Onde eles tomaram o rumo ignorado Mas até o presente momento Ainda não foi identificado os autores A polícia continua na busca das informações Que possa levar aí A buscar então Trazer essa moto de volta Que foi tomada de assalto Quem tiver informações Pode estar repassando para a polícia Para que a polícia tome as medidas cabíveis Lembrando que esse fato Já aconteceu neste mesmo local Nessa mesma semana Então aí Tem que ser tomada medidas cabíveis Que possa estar coibindo isso Vista que Mesmo que estavam sendo feitas as imagens Mas ainda Sendo que dificulta um pouco Quem tiver algum paradeiro Desses miliantes que fizeram isso aí Pode estar passando informações Que esse cidadão precisa muito da moto Para ele estar trabalhando Para ele estar se deslocando Então ainda Eles fizeram isso aí E pode estar trazendo transtorno Para outras pessoas também Assaltando outras pessoas Tanto na área central Ou em outras áreas aí Quem tiver informação Repasse para a polícia então Para que seja tomada as medidas de cabeça Inscreva-se no canal Clique em inscrever-se E siga a página aí para nós